O criptorquidismo é quando o testículo não desce para a bolsa, ou seja, para o escroto, na época adequada. Os cães nascem com os dois testículos dentro do abdômen e a descida dos testículos para a bolsa deve acontecer entre 7 e 10 dias, mas só é possível palpar após duas semanas de vida. Já nos gatos, essa descida acontece ainda durante o período gestacional, porém, só vai ser possível palpar lá pelos dois meses de vida do gatinho. Alguns animais podem apresentar essa descida um pouco mais tardiamente do que essas dadas que eu falei, mas quando o animal chega na puberdade, ou melhor, quando ele passa da puberdade e ele ainda não ocorreu essa descida, aí nós consideramos esse animal como criptorquida. O criptorquidismo pode ser de apenas um testículo ou dos dois testículos, como eu disse. E quando acontece em apenas um testículo, esse animal continua sendo fértil pelo testículo que já está na bolsa, que vai produzir espermatozoides e vai secretar espermatozoides de qualidade. Já o animal, quando ele é criptorquida pelos dois testículos, esse animal se torna infértil. E apesar dele, então, não produzir e secretar espermatozoides, ele vai ter comportamento sexual e a sua libido inalterável. O principal problema do criptorquidismo é que o testículo retido no abdômen pode se tornar neoplásico ou pode ocorrer uma torção do cordão espermático, e isso é uma emergência médica. Mas o criptorquidismo tem sido associado com outras condições congênitas, como, por exemplo, a subluxação patelar, a displasia coxa-femoral, alterações de pênis e prepúcio e a hérnia inguinal ou umbilical. O criptorquidismo acomete cerca de 6 a 12% dos cães e nos gatos é considerado relativamente raro. E apesar da gente ainda não saber exatamente o que leva ao criptorquidismo, a gente sabe que o criptorquidismo é hereditário, ou seja, é passado de pai para filho. E por isso, todos os animais, seja cão ou seja gato, que é criptorquida, ele deve ser retirado da reprodução. Eu não devo reproduzir este animal. A gente observa que algumas raças possuem incidência um pouco maior de criptorquidismo, como, por exemplo, o Poodle, o Maltese, Spitz, Dash, York, Chihuahua, Boxer, Schnauzer, Chipdog e o Husky Siberiano. O tratamento do criptorquidismo é cirúrgico. E, de preferência, antes que esse animal atinja a meia-idade, ou seja, entre 4 e 6 anos de vida, dependendo da raça, para evitar neoplasias. Mas, nos casos em que já há neoplasia no testículo retido, no testículo que está no abdômen, a remoção cirúrgica é indicada e a remoção, inclusive, tem que ser dos dois testículos. E aí E aí Vamos lá.